Pode falar da trajetória da Amanda. Aí eu jogo pra você de novo, Ana. Pra mim, falar de Amanda... Então, no começo do programa aqui, eu falei muito o que eu acho de Amanda, né? Amanda se vendeu num personagem que eu acho que não faz parte da vida dela. Ela virou falando que não é padrão. Como assim ela não é padrão? Se ela é branca, se ela é loira, se ela é magra e se ela é médica. Amanda, sim, é uma mulher padrão. Porém, é uma mulher igual a nossa vizinha. Igual a pessoa que passa na rua. Igual a mim. Igual você que tá aí nos assistindo. E eu acho que é por isso que a Amanda teve uma identificação tão grande com o público. Por causa disso. Dela ser uma mulher real. Aí vem também com esse papo que ela deve milhões pro Fies, né? Que não sabe como vai pagar as dívidas. Que não sabe se ela chegar em casa vai ter luz na casa dela e coisa e tal. Problema também de todo brasileiro comum. Problema com dívida, problema com dinheiro e coisa e tal. Só que a gente vê, né? Pesquisando nas redes sociais dela que a Amanda sempre fez viagens de luxo, né? Mora num lugar muito bonito. Sempre se maquiou. Sempre se produziu. Só que essa história dela foi vendida e foi comprada pelo público aqui fora. Sem falar no romance que não aconteceu. Que mulher, que pessoa nunca teve um amor não correspondido. Então eu acho que é por isso, por essa identificação da massa que a Amanda angariou tantos votos e vai levar esse prêmio. Mas não pelo carisma e muito menos pela trajetória, né? Num programa, num reality show, nesse BBB 23. Cheguinho, vai ser breve de novo? Não, eu acho que no caso da Amanda eu vou falar. Eu acho que a Amanda é uma participante que tinha tudo pra poder entregar pra gente conteúdo. Mas se ela estivesse na Última Fazenda ou se ela estivesse no BBB passado, ela já teria sido eliminada. Porque o comportamento dela não é um comportamento que o público aqui fora, até então, se atrai, se atrai, né? Se simpatiza. Essa é a palavra que eu queria falar. E aí, de alguma maneira, isso só comprova, mais uma vez, que esse ano a forma de entrar com eles amarradinhos e o chip com o sapato foi fator determinante pra essa torcida sequestrar o programa. Eu falei isso ontem aqui no Splash Show. Houve um sequestro da votação é porque eu percebo que todo ano, todo ano, desde o ano passado isso já ficou mais visível, mas todo ano tem uma torcida barulhenta. É as mesmas pessoas. Elas simplesmente pegam alguma pessoa, algum personagem e falam vamos torná-lo campeão. Eu escolhi te amar. É sempre assim. Ano passado foi o Arthur, esse ano foi a Amanda. Então, quando o sapato sai, essa torcida se sente ainda mais sensibilizada e no direito de cuidar da Amandinha. Entende? Então, assim, tudo que ela fizesse dentro da casa ia ter aquele pano passado imediatamente. Então, até mesmo a ausência de jogo dela tão apontada pelos críticos aqui fora foi um fator que gerou ira na torcida. Porque a gente que estava apontando, nós críticos. E aí, o que isso gerou? Gerou o que aconteceu nos últimos dias. uma tentativa de derrubar os perfis do Chico Barney, do Dieguinho, do Muka, dessa galera que está o tempo todo lá na plataforma, lá no Twitter, comentando o reality show. Porque a gente faz esses apontamentos que são desconfortáveis. A gente falou que a Amanda não jogou. A gente falou que a Amanda dormiu boa parte da temporada. E eu não estou falando disso com base em achismo, com base em print de Twitter. Eu estava assistindo o 24 horas. Boa parte da temporada. Tem uns 15 dias que eu estou assistindo menos, mas desde então, desde o começo do programa até aqui, eu tenho uma TV que ficou ligada 24 horas. Literalmente. Eu dormia, a TV continuava lá com eles paradinhos de manhã, eu acordava, a imagem já estava lá. Então, assim, 24 horas por dia assistindo. E a Amanda passou boa parte do tempo deitada. Se ela não estava dormindo, ela estava acordada, conversando com seus aliados, mas deitada naquela cama. Então, assim, o pessoal brinca com a Camanda porque é um fato, gente. Se for calcular, e aí a Globo não fez isso, eu imagino que talvez eles não façam isso para não gerar essa revolta contra o programa, né? Mas se for calcular a quantidade de tempo que a Amanda ficou naquela cama, eu acho que ela foi a que mais ficou deitada a temporada inteira. Ela e o sapato. Só que o sapato saiu, como o sapato saiu, não tem como calcular o dele, mas ela continuou deitada. Então, assim, gente, esse é um fato que joga contra a Amanda. E me irrita muito as pessoas falarem assim, ai, mas a Amanda jogou, ela jogou muito. Ela não jogou nada. Ela fez o básico. Quando você ganha uma prova do anjo, quando você ganha uma prova do líder, quando você ganha uma dinâmica, quando você compra um envelope lá do Poder Coringa, você tem uma obrigação, que é fazer o comando que está ali. Ponto. Isso não é jogar. É simplesmente fazer o básico. É fazer o que estão te pedindo. É fazer o que está escrito ali. Jogar é o que a Domitila fez. Por exemplo, quando ela chegou e falou assim, bora Fredinho, eu e você para o quarto branco? Pô, era o principal rival dela. Ela chamou o principal rival dela para um fight. Entendeu? Isso a Amanda não fez. Sabe por que talvez isso não tenha acontecido? Porque o que eu percebi, e acho que o VT que foi exibido ontem, da trajetória da Amanda, ele comprova bastante isso que eu vou falar agora, e com certeza talvez eu seja interpretado, mal interpretado por algumas pessoas, mas o que eu percebo é que existia uma personagem por parte da Amanda, e essa personagem foi calcificada pelo vitimismo. Então, a gente percebe a Amanda o tempo inteiro, até mesmo depois, quando ela tem a chance de comentar sobre o VT, que acaba de ser exibido sobre ela, do, ah, eu achei que eu não fosse capaz. Mas, se a gente olha a trajetória da Amanda antes do programa, a gente viu que ela foi capaz de se formar e ter uma profissão, a gente viu que ela é capaz de fazer viagens com um custo altíssimo, a gente viu que na rede social dela, ela aparece como uma mulher muito segura de si, muito bonita, maquiada, com autoestima lá em cima. Então, realmente não faz o menor sentido quando eu coloco em comparação essas duas Amandas que a gente tem. Então, não me tem outra palavra, não me vem outra palavra na cabeça, senão vitimismo. E foi com esse vitimismo que ela conseguiu se manter dentro do programa do começo ao fim. Então, acho que ela vai ganhar o prêmio hoje, sim, não é a minha vontade, mas ela vai colocar a mão nesse prêmio por conta do vitimismo e o público recebeu muito bem esse vitimismo ao ponto de achar que deve entregar para ela essa bolada.